Estamos na Pelmex Probel, loja da fábrica com o Cristóvão. Tudo bem, Cristóvão? Tudo bem, Kleber? Quando eu chamo o Cristóvão, tem novidade pra você, não é isso? Exclusividade, né? Olha só o que nós temos aqui, esse conjunto. Me fala um pouquinho dele. Lançamento da linha Pelmex 2014, esse é o Córdova. Ele tem uma versão de 3 em 2 lugares, encosto em fibra siliconada solta, muito confortável. Mas tem mais, tem mais aqui à direita, o que nós temos? Olha só que maravilha. Lançamento, Kleber, em toda a linha de estofados 2014 da Pelmex, aqui na loja da fábrica. Esse é o Luminos Itá, de 2 e 3 lugares, muito elegante, com os pés de alumínio cromado, com muitas opções em cores. Mas na semana passada, você fez uma promoção. Promoção, uma oferta que, olha, parece que pegou. Arrasou. É esse aqui, né? Que vira a cama. Kleber, é o sofá que vira a cama. Devido ao grande sucesso e os pedidos, vamos continuar com essa promoção. 12 vezes de R$65,90 sem juros. 12 de R$65,90. Sofá que vira a cama, a Mr. Dan. E é muito fácil, né? Até a molecada pode passar para a cama aqui, né? Praticidade, para a família, para os amigos. É muito prático. Olha, e a semana que vem, a semana que vem a gente tem novidade, porque está chegando o dia dos pais e a Pelmex Probel tem novidade com exclusividade aqui na loja. Em poltronas, estofados, porque é loja da fábrica. Vamos passar o endereço? Avenida Badibacite, número 2869. E o telefone? 3212-9233. Mais conforto e saúde para você? É aqui na loja da fábrica. Pelmex Probel. Venha para cá.